Olá, garotão! Não quer vir brincar comigo? Não! Ah, vem, vai! Não! Vem, Moncherry! Não, eu não vou, não! Ora, vamos lá! Chama na pressão E saia usando uma bairro Na tua brilhada dos trajetóis Chamei a novinha pra brincar de sacanagem Ela jogando a raba em mim Eu vou botando com vontade Igual desenho animado Vem fazer o impossível Vem brincar comigo, bebê! Chamei a novinha pra brincar de sacanagem Ela jogando a raba em mim Eu vou botando com vontade Igual desenho animado Vem fazer o impossível Vem brincar comigo, bebê! Por favor vem, vem joga pra mim bebê Joga pra mim só um pouquinho vai Joga joga rala Joga pra mim vai Chamei a novinha pra brincar de sacanagem Ela jogando a raba em mim eu vou botando com vontade Igual desenho animado vem fazer o impossível Vem brincar comigo bebê Chamei a novinha pra brincar de sacanagem Ela jogando a raba em mim eu vou botando com vontade Igual desenho animado vem fazer o impossível Vem brincar comigo bebê Por favor vem Vem joga pra mim bebê Joga pra mim só um pouquinho Joga joga raba Vem brincar comigo bebê Vem brincarшего Obrigado.